...do tipo J. Leppard. A gente está um pouquinho atrasado aí, na idade, mas ainda há tempo do almoço. Tá ok. Tentarei manter o plano. Bem, obrigado a todos por estar em presença aqui na apresentação. Em particular, gostaria de agradecer ao professor Dão Marquezinho, ao professor Cido, por me convidar para falar desse trabalho. Esse trabalho, na realidade, tem início em 2001, quando eu comecei a lidar com esse tipo de problema, lá no Instituto Politécnico em Friburgo, com o professor Felipe Pereira, onde eu fui apresentado a essa classe de problemas. Também tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar também com o professor Fred Furtado e o professor Dan. E foi possível combinar várias ideias de modelagem, a modelagem matemática, a modelagem numérica, para o tratamento desse problema. Então, esse trabalho aqui está sendo apresentado, tendo em mente esse histórico, que leva em conta algumas questões, em alguns aspectos até um pouco bastante particulares, e do porquê que algumas formulações são utilizadas para tratar esse problema. Então, aqui, eu vou levar em conta a gravidade e pressões capilares do tipo J. Lebritt, mas essencialmente que leva em conta a variação da porosidade e da permeabilidade. Então, esse é o rascunho da apresentação, vou falar um pouquinho do modelo, vou descrever brevemente o método numérico, a formulação de como o sistema de equações foi aproximado, vou apresentar alguns resultados numéricos e algumas conclusões para trabalhos ainda em andamento, na realidade. Bem, então, de fato, é um modelo simples, do ponto de vista matemático, do ponto de vista engenharia, está ainda muito longe, não vou considerar transferência de massa, emissibilidade, termo de fonte, compressibilidade da fase gás, e efeitos terese e efeitos térmicos. Utilizando aqui a anotação usual, que já foi bastante discutida aqui, na porosidade é φ, saturação, viscosidade do meio poroso é μ, a permeabilidade relativa é K minúsculo, K maiúsculo é a permeabilidade absoluta, PI é a pressão, ou I é a densidade, e PIJ é a pressão capilar. Então, começando pelas equações de massa, de conceleração de massa para cada uma delas, estou utilizando aqui a extensão da equação de Darcy para escoamento multifásico. Para as permeabilidades relativas, estou utilizando equações de estado estáticas, de Cori, que é o que eu vou utilizar nesse trabalho, mas recentemente, em trabalho em andamento, utilizamos outros modelos, um pouquinho mais sofisticado do que esse, motivado pelo trabalho de Cori e Brooke, para modelos mais realistas, ou que refletem outras dinâmicas, é no escoamento. Em particular, a permeabilidade do óleo, depende das três saturações, essencialmente. Então, a formulação, em princípio, não é restritiva sob esse ponto de vista. E é difícil, para burro, como todos, aqueles vários especialistas, medir. Então, é sempre importante ter em mente o desenvolvimento de estratégias numéricas, que incorpora esse grau de liberdade para as pressões capilares e também as permeabilidades relativas. Então, o trabalho foi desenhado tendo em mente essas restrições. Estamos utilizando também modelos de pressão capilar estático. Estou dando ênfase à questão dos modelos estáticos, porque recentemente tem se utilizado bastante modelos não estáticos, modelos dinâmicos, em particular, por diversos interesses da aplicação, como, por exemplo, capillary trapping, que leva em conta o efeito da pressão capilar, levar em conta modelos de pressões capilares com mais incorporação da física no meio poroso, extremamente elevando. Então, o trabalho aqui também está sendo, foi desenhado tendo em mente eventuais extensões para modelos de pressão capilar com termos de correção dinâmico. Estou utilizando a ideia do Brox Coring e a ideia é utilizar, expressar, utilizando aqui os trabalhos de base do Aziz, do Brunin, utilizando a ideia básica aqui, numa primeira modelagem, utilizar essas hipóteses, modelo ainda idealizado, mas de tal forma que você consiga expressar as pressões capilares para escoamento trifásico em termos de escoamento bifásico. Então, são modelos relativamente simples, que eu peguei do trabalho do Douglas, em 1997, apenas para pegar o comportamento qualitativo, uma primeira aproximação, que pelo menos reflete, em parte, o que acontece nos experimentos, o comportamento de ponta, crescendo aqui. esse modelo aqui tem a questão da esterese, mas aqui a gente não está levando em conta a esterese, mas apenas para levar em conta que, pelo menos qualitativamente, houve essa preocupação de escolher modelos de pressão capilar que, em algum sentido, capturam um pouquinho mais o comportamento extremo da pressão capilar. Bem, dando prosseguimento, estou supondo que o meio poroso é completamente saturado e utilizando essas definições bastante conhecidas, foram discutidas pelos colegas anteriores, a mobilidade relativa, a razão entre a mobilidade, a permeabilidade da fase e a viscosidade, a mobilidade total e a soma das mobilidades individuais e a função de fluxo nada mais é do que a razão entre a mobilidade da fase e a mobilidade total. Então, após algumas manipulações padrões, é possível reescrever aquele sistema de equações diferenciais numa forma que é melhor, mais bem entendida, é um sistema de transporte levando em conta os mecanismos de transporte convectivo e a gravidade e aqui o mecanismo de transporte difusivo acoplado a um problema de pressão velocidade para a pressão. Nesse modelo as variáveis selecionadas são as saturações da água e do gás e a pressão do óleo que é a pressão de referência. Optou-se pela formulação de fase uma vez que a formulação para a pressão global é relativamente bem restritiva mesmo para o caso de pressões capilares estáticas e para o caso de pressão capilar dinâmica é ainda mais restritiva. Então, optou-se por essa formulação tendo em mente isso já que a pressão global leva em conta fortemente formas específicas funcionais para as extremidades relativas e para as pressões capilares. Aqui eu vou apresentar resultados para problemas em duas dimensões especificamente para esse tipo de condição de contorno inicial. É um retângulo escoamento nulo nessa fronteira e nessa fronteira aqui injeção de água e gás nessa fronteira esquerda e vou colocar aqui a pressão fixa do óleo aqui na fronteira de saída e a produção de óleo e gás. A razão pela qual estou colocando a pressão aqui na fronteira baseada em trabalhos anteriores inclusive um dos autores está aqui para levar em conta efeitos de fingering em particular na região aqui de produção. Então, esse é o modelo que eu estarei considerando. A formulação numérica é baseada em uma estratégia ímpis. A ideia é decompor o problema original de modo a resolvê-lo em partes e para cada uma dessas partes utilizar métodos específicos para cada um desses problemas. Por simplicidade tem bastante teorias sobre decomposição de operadores para problemas não lineares em particular em problemas de uma dimensão e bastantes experimentos numéricos para problemas em dimensão maior do que 1. Para simplificar aqui a discussão vou tomar o par de tempo igual e a ideia básica é decompor os três problemas e resolvê-lo de forma sequencial. Então a ideia é resolver o problema de pressão e velocidade dado um conjunto de saturações é possível resolver esse problema aqui para a pressão uma vez resolvido para a pressão você então consegue calcular a velocidade total. A velocidade total então é passada aqui ou de forma nesse caso nem extrapolada porque é tomando o mesmo par de tempo para todas as equações. Resolve-se então no tempo o problema hiperbólico podemos utilizar aqui o problema hiperbólico para obter a saturação no tempo seguinte e utilizar essa mesma saturação como dado inicial para o problema parabólico. O problema parabólico é não-linear no entanto é possível utilizar o problema a solução do problema hiperbólico para linearizar o coeficiente que aparece aqui no termo parabólico está certo e se necessário você pode fazer a interação de picar localmente para corrigir essa saturação. Então essa é a ideia básica de solução de compor o problema trifásico em três problemas específicos e resolver nessa ordem. Essa é exatamente a forma que foi implementada. Esse é novamente só para lembrar aqui a condição de contorno como que nós aproximamos bem no problema hiper para elítico a pressão é colocada aqui do óleo fluxo nulo aqui e aqui é injeção. No problema hiperbólico fluxo nulo fluxo nulo injeção aqui e a produção livre aqui à direita. Ou seja e no problema parabólico é fluxo nulo em toda a região. Então tudo que é de injeção de fluidos ocorre no passo hiperbólico. Essa é a forma que eu encontrei de melhor aproximar as condições de contorno do problema completo. bem, então aqui é um rascunho do esquema numérico a ideia é levar em conta essa variabilidade espacial da função de fluxo e também a descontinuidade das pressões capilares. Como foi bastante discutido na palestra do professor Igor o desafio é como encontrar condições de acoplamento de tal forma que a interação entre as variabilidades dos elementos locais possa ser considerada na formulação. A escolha nossa foi do Lacks Fudrich e o que eu vou colocar aqui é apenas uma breve descrição do porquê que essa escolha foi mantida. Bem, os métodos podemos classificar de forma bastante grosseira em esquemas centrais ou upwinds os esquemas upwinds tem a necessidade da resolução de problema de rima ou local ou forma aproximada no entanto mesmo para problemas bifásicos de caráter misto hiperbólico parabólico em meios heterogêneos é necessário adicionar condições de acoplamento não leares de modo a capturar a solução correta. Isso foi bem listrado pelo professor Igor e vários trabalhos recentes na literatura apontam também a direção em particular em problemas de grande interesse de aplicação então acaba sendo como regra mesmo em problemas bifásicos considerar a pernabilidade perdão considerar a pressão capilar recentemente o Clement Canceis esteve visitando lá no Unicamp e tentamos estender o trabalho que ele fez para problemas trifásicos e no primeiro estudo mostrou que a extensão é não trivial tendo em vista que é necessário construir um campo de pressões capilares que satisfaz certas hipóteses bastante técnicas de tal forma a você acoplar no problema hiperbólico puro o balanço não lear entre os termos de fusão e o termo hiperbólico então esse delicado balanço entre os termos de convecção e de fusão sugere fortemente como já foi bastante observado antes considerar os efeitos de capilaridade em problemas bifásicos e trifásicos um problema trifásico mesmo em problemas homogêneos como já foi bastante estudado pelo professor Marquezine essa questão já era bastante vista a modelagem dos efeitos de pressão capilar para captura correta de soluções entrópicas mesmo em problemas homogêneos eu não encontrei na literatura resultados que garantam a formulação semidiscreta ou semidiscreta upwind mesmo para o caso escalar que garantam a convergência de solução no entanto em 2004 o Carlson e o Towers eles forneceram uma demonstração de convergência para o esquema de Lacks-Fudrich utilizando argumentos de capacidade compensada eles conseguiram mostrar que o esquema de Lacks-Fudrich para esse tipo de formulação aqui converge para a solução correta além disso tem outros trabalhos que utilizam esses esquemas centrais em problemas com fluxo descontínuo que tem se comportado razoavelmente muito bem inclusive trabalhos mais antigos fazendo uma procura um pouquinho mais cuidadosa você já acha trabalhos onde o Metro Lacks-Fudrich como base converge relativamente bem mesmo para problemas de sistemas 2x2 então essa é a razão fundamental pela qual eu escolhi essa formulação tendo em base algumas evidências pelo menos de que essa formulação é uma formulação razoavelmente robusta ok? além disso do ponto de vista bastante técnico de análise a demonstração aqui do Carlson do Towers pode ser utilizada inclusive para problemas onde o K depende de X e T alguns trabalhos bem mais matemático puro mesmo então essa é a razão pela qual eu escolhi utilizar o Lacks-Fudrich como método além disso eu já tinha uma bastante experiência bastante razoável para os casos anteriores então a ideia é essencialmente utilizar o Ness-Yahou como base e repetir a mesma formulação para esse problema aqui essa é a motivação combinar essas duas ideias para construir um método para aproximação desse problema hiperbólico levando em conta também a variação da porosidade então grosso modo se uma certa condição CFL for satisfeita você pode calcular no volume de integração obter essa forma bastante simples aqui a conservação é do produto porosidade saturação esse L nada mais é do que uma reconstrução das saturações ao invés de ser constante por partes e esses fluxos aqui das integrais o método LACS-FIDRICH ele utiliza uma malha deslocada e esses pontos de colocação aqui dos fluxos estão no meio das células onde é suave então você pode utilizar isso uma vantagem da malha deslocada é que ao contrário de alguns trabalhos que utilizam condição de acoplamento nanolear que ocorre aqui não é necessário pelo menos no passo perbórico utilizar condições nanoleares de acoplamento o que torna a aproximação relativamente barato como o tratamento da porosidade utilizando algumas ideias discutidas há bastante tempo inclusive com o Fred em definir a porosidade na malha deslocada tirando vantagem da definição da porosidade na malha deslocada você consegue calcular no tempo seguinte a saturação de tal forma que você possa utilizar como condição inicial para o problema parabólico o deslocamento de malha tem algumas vantagens para a formulação mista para problemas elípticos e parabólicos e essa estratégia de utilização da porosidade também é o último que pode ser utilizado para modelos geomecânicos aqui nesse trabalho utilizou ideias muito parecidas com essas aqui apresentadas então ponto de vista de aplicação apesar de ser uma aproximação relativamente simples você consegue utilizar modelos geomecânicos aqui só para ilustrar se você utilizar a malha a porosidade na malha não deslocada você pode ter oscilações aqui enquanto que na malha deslocada essa oscilação não mais aparece a diferença aqui é de 100 a hora de diferença de grandeza a razão entre a porosidade a direita e a esquerda nessa região aqui aqui só a porosidade é variável só um caso bem teste aqui é um problema de 5 spot só para ilustrar que essa estratégia realmente parece ser bastante interessante utilizando a mesma razão entre valores diferentes de porosidade diverge absolutamente e aqui dando como se diminui a porosidade você tem um aumento no gradiente de velocidade formando uma regiãozinha com um finger aqui só para ilustrar que essa estratégia se mostrou bastante eficiente esses experimentos foram feitos no meu laptop também como é que trata o problema pressão velocidade difusivo a questão central aqui a parte parabólica apenas uma ideia de como foi feito como que aproxima as condições de acoplamento não linear então a ideia essencialmente é combinar condição de contorno de Robin de transmissibilidade de Robin com uma decomposição de domínio então a ideia básica é utilizar uma formulação mista para os problemas irídico e parabólico e utilizar uma condição de Robin para tratar esse acoplamento entre dois elementos vizinhos uma vez que pelo menos para mim não é claro como impor a continuidade das diferentes funções que aparecem no termo parabólico então aqui eu estou utilizando uma formulação mista para o problema elítico aqui no problema elítico essencialmente você acaba formulando o espaço que já vai tomar como já foi discutido anteriormente então você tem a pressão no centro a velocidade nas faces e o multiplicador de Lagrange também nas faces essas são as condições de consistência entre os elementos eu não vou me ater muito a isso que já foi bastante discutido mas o fato é que nesse caso você pode eliminar os multiplicadores de Lagrange e formular um problema linear para a pressão a partir do qual você pode recuperar a velocidade com boas propriedades de conservação de massa em particular aqui eu utilizei um método com a gente conjugado um pré-condicionamento bastante simples isso pode ser bastante melhorado é algo que eu estou tentando melhorar também isso aqui é como o problema é resolvido dá para reescrever de uma forma um pouquinho mais esperta como um termo de fonte artificial aqui e você recupera a velocidade utilizando a lei de Darcy geral levando em conta a gravidade também o problema parabólico utiliza a mesma formulação de elementos finitos básica só que no nível do elemento eu utilizo essas condições de acoplamento de Robin ela foi introduzida por Bruno Depress para o problema de equação de Helmholtz foi bastante depois estudada por Douglas e colaboradores para problemas de escoamento bifásico e a ideia aqui é utilizar essas condições de transmissibilidade não linear para levar em conta as pressões capilares descontínuas que aparecem nesses termos aqui então para mim não é muito não é muito natural como impor a continuidade individual das pressões capilares nesse nível então a ideia é utilizar a condição de Robin aqui levando em conta a transmissibilidade dos elementos de modo a você acoplar dois elementos vizinhos em cada lado eu posso utilizar essa aproximação aqui onde o B leva em conta as mobilidades as funções de fluxos e P aqui leva em conta os gradientes das pressões capilares com respeito às saturações uma vez que no nível de cada elemento a porosidade e a permeabilidade são constantes a ideia então é resolver de forma interativa elemento por elemento um procedimento local as funções o método que eu utilizo para resolver no tempo é o método Euler implícito e as funções de fluxo são definidas dessa forma aqui onde esses coeficientes que aparecem aqui são dados por essa em termos da permeabilidade e da matriz B que aparece no termo parabólico rapidamente alguns experimentos reprodução de resultados seminalíticos do professor Dan com esse modelo de pressão capilar aqui diferentes valores de permeabilidade então tem a estrutura de solução a onda mais rápida de Buckley Levit o choque transicional e uma composta então esse é o perfil típico que se espera para alguns parâmetros aqui numa malha bastante refinada aqui numa malha não muito grosseira mas os principais aspectos da solução da estrutura de solução aparece aqui utilizando esse modelo de pressão capilar esse modelo idealizado para esse tipo de domínio aqui eu estou utilizando permeabilidade relativas correlacionadas perdão permeabilidade absoluta correlacionada a partir do qual eu consigo gerar também um campo de porosidade então você tem tanto a variação da porosidade como a variação da permeabilidade aqui já são resultados para a pressão capilar como mostrei anteriormente aqui em cima você tem um campo de variação CV 0.25 e aqui um campo de CV de variação 0.05 aqui a saturação do óleo é que é mostrada o que eu fiz aqui essa estrutura de solução com o modelo de pressão capilar novo aqui sem a gravidade que é exatamente o perfil que o professor Dan tinha obtido mas levando em conta o pressão capilar não o modelo do professor Dan mas o modelo que tem o comportamento do Douglas e o que eu fiz aqui como não tenho solução analítica eu estou pensando que o problema em linha sólida é uma pequena perturbação do problema sem gravidade aonde a estrutura de solução ela é mantida então você tem aqui o Buckley-Levitt o choque transicional e aqui a composta que é um pequeno choque aqui com a rarefação e isso aqui nada mais é do que a solução 2D com cortes longitudinais com projeção lateral então aqui são cortes unidimensionais com projeção lateral e a onda transicional persiste tem aqui a onda em um caso homogêneo e essas flutuações para frente e para trás levando em conta a variação do campo de permeabilidade aqui são a localização onde eu tomei esses cortes longitudinais aqui é o caso para o campo de permeabilidade mais heterogêneo CV 0.5 é uma medida da relação da variação aqui já é bastante destruído mas se vocês olharem aqui o perfil de Buckley-Levitt parece estar presente para diferentes valores o choque transicional a amplitude aqui do choque nessas linhas verde, vermelho e preto parece preservar a altura dessa amplitude do choque isso por causa do óleo aqui para o gás aqui em cima o caso onde está bem definido a Buckley-Levitt o choque transicional e a composta CV 0.5 em cima e CV 0.25 em cima e embaixo 0.5 e essa é a razão entre o volume máximo e o volume mínimo do campo de permeabilidade aqui é a mesma situação aqui à direita solução homogênea com gravidade e sem gravidade estou pensando aqui o caso com gravidade como uma pequena perturbação do problema com gravidade sem gravidade melhor dizendo de modo que a estrutura de solução é mantida e aqui cortes longitudinais com projeção lateral apenas para observar que a estrutura não clássica anteriormente obtida no caso em uma dimensão pelo professor Sodan e até mesmo antes para problemas heterogêneos mas com o mesmo modelo de pressão capilar ela mesmo para esse tipo de pressão capilar de J. Lebritt ela parece ser estável parece estar presente aqui evidentemente que isso não é nenhuma demonstração mas pelo menos evidências numéricas de que ela é estruturalmente estável e aqui para o caso mais heterogêneo você vê que tem dá para ver aqui o Buckley-Lebritt depois um patamar decresce depois volta a crescer acompanhando pelo menos qualitativamente o perfil em uma dimensão aqui bem, então esse é um é um desenho uma primeira tentativa de aproximar o problema levando em conta as pressões capilares com fluxos descontínuos e pelo menos os resultados nesse problema teste mostrou que alguma evidência de que essa estrutura não clássica parece ser bastante estável com respeito a esses modelos de pressão capilar levando em conta a questão da importância de modelos de pressão capilar com a heterogeneidade como falha falta de uma análise matemática mais rigorosa do procedimento assim como também um estudo bem mais rigoroso de análise numérica em termos de convergência eu fico ficaria bastante grato em ouvir qualquer tipo de sugestão crítica que vá nessas direções aqui agradeço também a FAPESP pelo apoio financeiro e a Unicamp por um projeto local que permitiu dar prosseguimento a esse trabalho e agradeço também a atenção de todos vocês e fico aberto para críticas que são sempre bastante construtivas e bastante bem-vindas obrigado obrigado Obrigado.